Está a chegar Vai acontecer uma coisa horrível, Eduardo Ora, ora, ora Faz uma festa destas e não convidas o teu vizinho mais antigo O que é isso que andas a fazer? Sou a ramar cada vez que eu saio da fazenda Larga o trem! O que é que estás a fazer no Uruguai, Rodrigo? Ela é minha mulher Minha! Não vais perguntar-me pela Teresa Mas eu e a Teresa amamos E tu não podes fazer nada contra isso Vim lembrar-te que a nossa história não acabou Eu tenho uma arma! Não! A vida No estado mais selvagem Espírito Indomável Estreia dia 31 na TVI Tchau! Tchau! Tchau!